Em nome da UFVJM, eu, o Elesson Fernandes, quero parabenizar todas as mães pelo seu dia. Vocês que são nossas guerreiras, vocês que cuidam de nós, que a todos os instantes da nossa vida nós devemos ter eterna gratidão. Um abraço, um beijo no coração e essa é a nossa singela canção em homenagem a vocês, nossas eternas rainhas. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi, tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz, quando o sucesso não traz, a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição, não falar tão mais alto que meu coração, se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe. Mãe, se existo devo a ti, meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem, palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. O que é isso?